Oi, galera do Portal de Blitz, sou Luciana Marques, editora e sócia aqui do Portal. Vocês já estão vendo uma convidada super especial, Giovana Coimbra, que fez um baita sucesso em Bom Sucesso, repetindo sucesso, sucesso, e agora está em Gênesis, gente, na fase José, vocês já viram cena super forte, só está fazendo a personagem Diná. Como é que você está, Giovana? Que prazer falar com você. Prazer é o meu, Luciana, estou muito feliz de te rever, depois da Gabi, uma nova personagem, então está sendo uma honra estar aqui contando alguns spoilerzinhos para vocês. Ai, que legal. Deixa eu falar um pouquinho assim, quando você recebeu esse convite, a gente está vendo que as histórias são todas muito fortes, né? O que mais te instigou nesse papel, na Diná, quando você começou a mergulhar nela? O que mais chamou a atenção e você disse para você, pô, é um papel de responsabilidade? Quando eu recebi o papel da Diná, eu fui recebendo os capítulos em parte, né? Então, a princípio, eu fui tendo contato primeiro com o contexto da época, eu acho que só o contexto em si já é muito pesado. É um contexto da época da lei de Talião, né? Que é olho por olho, dente por dente. Então, só isso já gerava uma mudança no comportamento das pessoas. Tudo que acontecia, todos os ensinamentos que eram quebrados, levavam sanções muito severas. Então, eu já sabia que a trama que viria da minha personagem, tudo que viesse seriam grandes tragédias, seriam coisas de acontecimentos super importantes. Então, uma das coisas mais interessantes que me despertou na Diná é uma inocência muito grande e também uma curiosidade. A gente vê que a curiosidade dela é uma curiosidade muito diferente da de hoje em dia. Ela tinha curiosidade sobre coisas que, para mim, hoje em dia, eram muito comuns. Então, eu tive que entrar aí nessa coisa da curiosidade, da inocência, dos contextos da época. Fora que os próprios costumes são muito interessantes. Eu sabia que seria uma personagem que reuniu cargas de vários aspectos que seriam muito interessantes de trabalhar. Desde o aspecto cultural dos costumes, até a personalidade, a questão da inocência e da curiosidade, de coisas que, para mim, eram muito habituais. E também um pouco do bíblico. Porque, diferente dos outros textos, a mensagem bíblica, o historiador chegou até a falar isso com a gente, a mensagem bíblica é recebida diferente pelas outras pessoas. Então, tudo que a gente falava, eu sabia que tinha uma responsabilidade muito grande porque iria passar uma mensagem que iria tocar as outras pessoas de uma forma diferente. Sim, muito bacana. Deixa eu te perguntar. A questão que eu estava lendo, que eu fui, antes de entrevistar, estava um pouco lendo sobre a Diná. Na Bíblia, a gente sabe que tem aquela parte que é o estupro de Diná, que eles chamam estupro de Diná. E, mais ou menos, no texto, a gente viu que... Claro, eles não romantizaram, mas eles colocaram de uma forma que... Até o Jacob fala, mas ela quis. Até me corrija se eu estou falando besteira. O que foi para você, esse processo de fazer? Como conversaram com você, enfim, para a cena em si? Então, na realidade, quando eu recebi a Diná, eu tinha lido na Bíblia. Na Bíblia tem algumas palavras, cada uma com uma interpretação diferente, de humilhou, violentou. Cada interpretação de cada Bíblia tem uma palavra diferente. E, quando foi me passada, eu cheguei até a perguntar. Eu falei, nossa, a história dela é muito pesada, a história do estupro e tudo. Eles falaram, não. A história que a gente vai escolher contar é uma história de uma menina que desobedeceu os pais em virtude da sua curiosidade, da sua inocência, quis conhecer outros povos. Eu acho que eles quiseram fazer uma nova abordagem nessa história. Então, acabou que ficou diferente da última fase, que eu acho que era Lia ou outro José do Egito. Várias histórias repetem essa mesma versão. Ficou um pouco diferente, mas, ao mesmo tempo, deram a oportunidade de uma nova conotação de outras coisas surgirem. A Dinah, nessa nova fase, após essa tragédia de Siquem, vai entrar numa crise muito grande, vai ficar extremamente amargurada, porque a pessoa que passa por muita dor tem uma tendência ou a entrar num sofrimento tremendo, e ter crises repentinas. Ou ela aprende com isso, fica mais forte. Não que essa dor seja esquecida, essa dor permanece. Ela se sente culpada, né? Não, ela se sente muito culpada, porque ela tinha um estímulo muito grande. A cidade era o sonho da vida dela. Ela sempre quis conhecer. Imagine, ela vivia numa redoma de proteção. Tudo que era passado para ela era o filtro do filtro do filtro. Tanto que a gente tem até cenas dela perguntando para a mãe, mas, mãe, me explica, por que eu não posso? Eu acho ela até bem à frente do seu tempo, nessa versão, porque ela fala por que os meus irmãos podem e eu não posso? Tudo numa inocência. Não que ela tenha nomes, tudo isso, como a gente tem hoje em dia. Esse despertar dela tudo numa inocência, numa intuição de por que meus irmãos podem e eu não posso. E aí a cidade era o sonho da vida dela e terminou daquela forma. Então, ela se sente muito culpada por tudo que, em consequência do ato que ela mesma se culpa, isso é uma coisa que vem repetindo em várias partes do texto, foi a minha culpa, eu não devia ter feito isso e tudo mais. Ela se frustrou com algo que era o sonho da vida dela, que ela chegou e as consequências disso foram a morte de várias pessoas, foi a morte de uma pessoa que ela se apaixonou, nunca tinha tido contato daquela maneira com outro menino. Então, você imagina, é muito, muito trágico na vida de uma pessoa, a primeira pessoa que se amou na vida passar por aquilo tudo. Tudo bem que, da forma que a história aborda, os personagens, os dois, se sentem muito culpados, não fica uma responsabilidade só do lado dela, mas também o Siquem se sente muito culpado por tudo isso. E aí eu acho que a lição dessa nossa fase na história da Edna é no sentido da desobediência, no sentido dos percalços que podem, das consequências dos nossos atos, o que pode gerar. E acabou sendo um pouco diferente das outras versões, mas da mesma forma, eu acho que está ficando muito legal, muito bacana, tem pessoas mandando mensagem dizendo que, nossa, me identifiquei muito na minha vida quando eu não ouvi os meus pais naquele sentido. É uma nova releitura, mas que também pode trazer mensagens muito bacanas. Vem cá, e eu sei que você não pode dar muito spoiler, porque a novela é um pouco diferente da Bíblia, mas a Edna acaba se fechando, ela vive para aquela família, ela é aquela que no início dá mais apoio para o José, até o José sair. Mas ela vai se abrir para um outro amor, ou não? Ela vai viver sempre a vida quietinha lá? O que você pode falar? Eu acho que depois dessa tragédia, ela entra numa dor muito profunda. Então, por exemplo, ela que era uma menina inocente, vivia uma realidade mais de contos de fadas, que era o que praticamente ela vivia, de conhecer a cidade e tudo mais, ela tem contato com essa realidade, isso faz ela amadurecer muito rápido. Isso tem uma coisa da dor, né? Eu estudei bastante sobre isso, entendi o psicológico das pessoas que passam por muitas dores, estudei um pouco sobre depressão e tudo mais, e a Edna, ela vai entrando nesses estágios de dores muito profundas, mas ao mesmo tempo, eu acho ela uma menina muito forte, porque, apesar de tudo, ela vê um novo horizonte e tenta se reerguer e ir ali com a convivência dos irmãos, ela ouve um pouco o pai dela de perdoar os irmãos. Não que a convivência volte a ser a mesma, mas não tem mais também aquela super diferença em relação aos outros irmãos por terem feito aquilo. No coração dela, talvez sim, talvez não tenha perdoado, mas isso não volta a aparecer forte dessa forma. E aí também tem uma tragédia em relação ao amor, né? Pessoa que o primeiro amor dela é morto na sua frente, e principalmente com uma consciência de que foi sua culpa, isso vai gerar algumas mudanças no psicológico dela em relação a essa... de se envolver amorosamente com outras pessoas. Ontem teve uma ceninha com Namael, que é um menino que ela conhece e tudo mais. A gente pode ver o desenrolar dessa história, o que pode acontecer, mas o contexto é basicamente dela ficar um pouco mais fechada para relacionamentos. Ah, meu Deus. E vem cá, como é viver com aqueles 11 homens em volta? Você é a única... Meu Deus do céu. Você tem dois irmãos na vida real, né? Como é que é... Me corrija se estou errada. E na novela são 11, menina. Tenho dois irmãos. Tenho uma sensação, óbvio que mínima, nem se compara a 12 irmãos, mas tenho uma sensação mínima dessa proteção na minha vida. Meus irmãos são superprotetores. Tenho um pai que equivale a uns quatro irmãos daqueles a nível de proteção. Qual é o nome do teu pai? João. Ele vai assistir isso depois e ele vai falar, não, mas eu não sou assim, não. A pessoa que é muito protetora às vezes não enxerga muito isso, principalmente porque quer dar uma segurança, quer dar carinho. Toda essa proteção, a gente sabe que é, no fundo, de muito carinho. E é como eu me sinto ali nos bastidores com os 12 atores que fazem os meus irmãos. Nossa Senhora, são muito carinhosos comigo. Eu, na vida, se eu tivesse a oportunidade de ter 12 irmãos, eu amaria que fossem eles. Porque eles são muito queridos. Todos atores excelentes e pessoas... Virou uma irmandade mesmo vocês ali. É, o nosso clima, antes de entrar em cena, acabou se instaurando um clima de irmandade. Porque eu chego ali, eu tenho que cumprimentar cada um deles, porque se eu não cumprimentar todo mundo já... Pô, você não falou comigo. Aí você imagina, são 12 pessoas. Chega amanhã, se esqueceu um... Está acontecendo alguma coisa? Você está bem? Tudo. Ao mesmo tempo, a gente vê o carinho deles o tempo todo comigo, né? E para a Dinah, eu acho que é algo nesse sentido também. Ela gosta bastante desse paparico. O que você, Giovana, tem mais aprendido? Porque você viveu uma história muito forte, né? Que a gente sabe que muitas pessoas vivem, né? Mesmo sendo em épocas tão diferentes. O que você tem mais aprendido? Tem mudado a sua percepção sobre certas coisas, até no seu interior, assim, você refletindo? Fala um pouquinho. Tem uma frase que eu vi, acho que até hoje, que é vulnerabilidade e a coragem também. É através dessa vulnerabilidade que a Dinah vai criar que a Dinah vai criar uma força muito grande. E para mim, experienciar essa história, veja, ela tem 17 anos e já passou por isso tudo. Eu tenho 22, eu minimamente nunca passei sobre isso. Eu percebi que a gente sempre pode, sempre vai existir um novo dia e uma nova chance da gente recomeçar. às vezes a gente vê algumas coisas e acha que é o fim do mundo e ela não, ela é uma personagem que veio aí e me mostrou que as nossas dores podem ser as nossas fortalezas. E isso fortemente, assim, porque ela passa por coisas extremamente fortes, extremamente difíceis e mesmo assim está ali resistindo, está ali tentando ver uma nova oportunidade de recomeçar. Então, para a minha vida, nossa senhora, eu achei isso demais da conta. Depois, as minhas dores ficaram mínimas perto da Dinah. Falei, o que é isso? Isso aí é fácil de pensar. A gente sempre acha que é tudo o fim do mundo, mas não é o fim do mundo. Às vezes, a gente dá uma exagerada em coisas que, na verdade, a maior parte é a nossa mente criando. Algo nem aconteceu e a gente já está criando uma expectativa tão grande a ponto de se tornar um grande medo. E, na realidade, não. Ela vai de encontro a tudo, assim, ela bate de peito com, ok, eu vou enfrentar, eu vou passar por cima, eu vou tentar, óbvio, que não é algo fácil. E é isso que a gente vai vendo ao longo da história. Às vezes, não é nada fácil para ela. Às vezes, ela vai passar por situações bem, bem difíceis, coisas incontroláveis, assim, de sentimentos. Principalmente porque fica reensinado o tempo todo na cabeça dela a imagem que ela teve lá de tudo que ela passou. Mas, você vê uma pessoa ali lutando para não. Vai dar certo, vai dar tudo certo. E ela é redeada de muito amor. Ela tem ali a Zilpa, porque na passagem de tempo, a Zilpa, que está sempre ali do lado dela, o pai, tudo isso, eu acho que ajuda a pessoa a enfrentar com muito mais força, com muito mais, como é que eu posso dizer, se reerguendo com mais facilidade, um ambiente rodeado. resiliência, de cair, levantar. Exatamente. E eu acho que é tão importante você, que tem tantas pessoas que te seguem, estar vendo essa personagem, porque quantas pessoas lá do outro lado vivem isso de maneiras que a gente nem imagina, e até é legal você estar falando isso. É o período que a gente está vivendo, né? É, exatamente. Passou e está passando por um período muito difícil para todos e a gente não sabe a realidade de cada um. Então, imagina, para cada um... Famílias destroçadas, né? Exato. Crianças órfãos. Nossa história, ela aborda isso com uma veracidade muito grande, de muitas perdas. Então, você imagina, vai estar recebendo essa mensagem na casa de cada um de pessoas que não estão passando por cima da sua dor nem nada, mas estão buscando um caminho através da dor e essa dor, ela vira uma força, porque você ressignifica ela e você entende a sua dor e vai compreendendo e ela vai te impulsionando. E pelo contrário, você fica até bem melhor do que você estaria antes. Você se ilumina através disso. Que bacana. E para você, e para você, Giovanna, assim, como atriz, né? Você vem em um caminhar, a gente já falou do sucesso que você fez em Bom Sucesso, que você estava começando seu primeiro papel grande, né? Antes, uma participação em Verão 90. E como é que é para você pegar esse papel agora? Acho que tem que chegar, de repente, chegou no momento que você estava preparada, porque é um papel forte. Como que você vê isso para a atriz, Giovanna? Eu sempre me coloco num lugar de sempre estou disposta a aprender cada vez mais. Cada personagem, para mim, é uma nova descoberta. isso parece até um pouco clichê, mas é real. Cada personagem parece que é um mundo de um universo que você vai experienciar de diferente, que vai te trazer coisas que você nunca imaginou, mesmo quando você achava que você sabia sobre isso. E eu fiquei muito feliz de experienciar a história da Diná, viver essa história, depois de ter feito uma personagem como a Gabriela, porque foi uma personagem que exigiu de mim muito entendimento de roteiro, ela passa por situações muito difíceis. Então, assim, a princípio, para quem lê, precisa ter um entendimento disso e um estudo diferenciado e tudo mais. E eu fiquei feliz de experienciar isso nesses estágios da minha carreira, que eu já tinha feito uma personagem que também passou por uma curva muito grande, porque a Gabriela começou de um jeito e no final da história estava passando por uma doença, ali com a questão da doação do sangue e tudo mais. No caso da Diná, naquela época, também não tinha nome sobre isso, mas talvez, se fosse hoje em dia, ela estaria sofrendo por algumas questões psicológicas muito fortes, precisaria ali de um cuidado e tudo mais. E aí, para mim, entrar em contato com esse estudo, entrar em contato com tudo isso, no momento que eu estava vivendo, fiquei muito agradecida, porque essa bagagem da Gabriela foi ótima para mim, para eu poder expandir ainda mais com a Diná. Foi importante demais, porque com o Verão 90 eu tinha feito uma única participação, mas não tinha construído um personagem por completo. E construir um ser humano é muito complexo. Agora, construir um ser humano sob essas condições é ainda mais complexo. eu lembro que quando eu estava estudando ela, estava tocando uma música, que era da Caça Hélio e o Segundo Sol, que fala, eu fui lá fora, eu vi dois sóis um dia e a vida aqui ardia sem explicação. Esse ardia sem explicação é no mais alto nível da coisa. Então, assim, eu já sabia locais onde buscar isso, o próprio texto me dava muita coisa, a história, o nosso texto, ele é um texto bem simples, apesar de ser um texto bíblico, eu imagino que é porque quer passar a mensagem de uma forma fácil para qualquer pessoa que esteja recebendo, seja jovem, seja adulto, seja em qualquer parte do país. Isso é maravilhoso, que é outra coisa, que a mensagem é passada de uma forma concreta. E o texto, o próprio texto, me ajudou demais a ir construindo, a Diná e tudo mais. Enfim, toda essa bagagem foi bem importante aliado ali a um texto bem escrito. Que legal. Deixa eu te falar, quando a gente se encontrou nos bastidores lá na Globo que a gente fazia as entrevistas, a gente já se comentava entre os jornalistas que menina bacana, que menina querida, sempre disposta, fala com a gente, atenciosa, pé no chão. E eu acabei me apaixonando mais por você ainda depois que eu li que você começou a dar aula na quarentena de matemática. para quem não estava tendo a oportunidade. Menina, que legal. Como que acabou isso? Como que você recebeu disso, assim? Eu acho que deve ser tão bom, né? Um banho para a alma, assim, né? Coisa boa, fazer algo assim, né? Nossa, eu comecei com a iniciativa do Quarentenáticos bem no início da quarentena. Quando eu mesma, eu estava ainda meio... Naquele período que a gente está meio perdido sobre o que está acontecendo sobretudo, a gente vê as necessidades aflorando a todo momento. Então, tinha necessidade a nível de saúde, tinha necessidade a nível de alimentação. Todas as necessidades começaram a entrar em colapso. Uma delas foi do Enem, que foi a questão de que os candidatos teriam um exame, só que o exame durante o início de um período catastrófico, né? Então, eu falei, cara, o que eu posso ajudar em meio a tudo isso? E aí, eu fui indo nessas necessidades. Eu doei algumas cestas básicas do quanto eu podia, né? A gente sabe que não dá para ajudar todo mundo, mas todo mundo pode ajudar alguém. Então, o tanto que eu podia, eu fiz nesse sentido. E aí, eu falei, cara, eu faço engenharia. o que eu posso contribuir nesse sentido aí da educação? Eu falei, vou ajudar alguém com aulas de matemática, né? É o que eu sei, pelo menos, é o que eu acho que eu sei bem. Vou poder contribuir de uma forma concreta. E aí, só que assim, houve uma super repercussão. Foram pessoas do país inteiro buscando e procurando e só eu, eu sabia que eu não ia dar conta de ajudar todo mundo. Então, eu criei uma página, porque aí, na página, você tem a possibilidade de todo mundo olhar o mesmo conteúdo e ter o mesmo acesso em vez de encaminhar para cada um. E foram surgindo voluntários e aí surgiram professores. Pessoas falaram, não, eu posso ajudar até com ciência. E aí, já não era mais sobre matemática, era sobre várias outras matérias. E aí, você via que, na realidade, estava todo mundo muito disposto a ajudar. Só que, às vezes, a pessoa precisa de um impulso de outra para que ela também surja isso. Ainda está lá? Como é que é o nome para as pessoas? Ainda existe? Ainda tem a página? Existe o Quarentenático. Só que, assim, como eu retornei aos trabalhos, eu não pude dar prosseguimento a nível de colocar mais matérias. Mas lá, já tem um conteúdo das sete sete conteúdos que mais caem no Enem. Então, a pessoa que olhar tem videoaula deu dando aula, tem explicação de exercícios como escrevendo e tudo mais, eu tenho muita vontade de continuar e eu pretendo continuar. Onde as pessoas acham? É um site ou é... No Instagram. Instagram. No Instagram. Porque, como a maioria das pessoas me procurou pelo Instagram, eu falei, bom, eu vou por onde eles já estão me procurando. Aí, tem uma página lá que é Quarentenáticos. E aí, tem vários conteúdos, tem os professores voluntários. Nossa, foi tão legal. Nossa, foi tão bonito. Tanta gente vindo e querendo contribuir sem ganhar absolutamente nada. pela própria vontade de querer ajudar o outro. Nossa, isso aí chega... Aplausos para você. Lindo, lindo. Nossa, me emociona demais. E aí, depois que passou o Enem, a gente acha que, assim, bom, fez efeito ali naquele período. Uma galera veio depois mandando mensagens. Olha, Giovana, eu passei na UEF... Foi de Minas Gerais a menina que me mandou. Passei em engenharia como você aqui em Minas. Usei vários conteúdos do Quarentenáticos. E, assim, eu fiquei... Nossa, cara, que bom. Porque, assim, a gente sabe que o conteúdo tem em vários lugares, mas, às vezes, é uma didática diferente, tudo mais. Eu deixei bem claro. Falei, gente, eu não sou professora. Eu estou aqui com o único intuito de ajudar. Então, assim, vou usar da minha experiência, do que eu aprendi para passar para vocês. E aí, você vê a pessoa usando... Nossa, aquela música que você cantou 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Gente! Mas, você é uma linda. Enfim, foram várias repercussões e, atualmente, está parado, mas eu pretendo continuar, só que de forma mais gradual, em vez de com aquela velocidade do tempo que eu teria antes. Que lindo, Giovana. O nosso tempo está acabando aqui. Cara, eu adoro conversar com você. E vendo você, essa menina linda, fazendo isso. Você é tão querida comigo. Obrigada. Isso que vocês estão fazendo é muito importante para o nosso trabalho, de divulgar e tudo mais. Às vezes, a história não chega para todas as pessoas e aí é uma matéria sua que coloca lá e a pessoa se interessa e aí tem contato com essa história. O trabalho de vocês é muito importante para a gente. Que isso! E você, qualquer trabalho, já falei para a Dani, a Dani sabe disso, é só falar com a gente para precisar, curta, o que for fazer, outra página de matemática, só falar para a gente, tá bom? Querida, eu desejo para você mais e mais sucesso. Vou ficar acompanhando aí, gente, tem muito tempo ainda, né? Beijo para você. Super obrigada. Obrigada. Tanto você, quanto aí os seus leitores, acompanhe, porque vai dar o que falar. E não é porque é a nossa fase e tudo mais, mas está numa qualidade cinematográfica, está linda. Gente, não perca. Giovana, beijão, brigadão, viu? Beijo! Obrigada você. Beijo!